Música Fala galera, beleza? Aqui é o Adelio de Justiça de Demonstrias Bom pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou trazer aqui pra vocês Na verdade é um método tipo respiração Que ela faz também parte da ginástica natural E também um pouco de yoga Pra quem nunca viu eu vou mostrar na sequência um vídeo Do mestre Hickson Gracie Música 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 Ele pratica essa respiração, certo? 4 graus de membro, jiu-jitsu Pra você ter mais um Um condicionamento cardíaco mais forte, certo? Pra ampliar a oxigenação e a capacidade pulmonar, certo? Então no nome dessa técnica, eu primeiro vou mostrar a mais simples, certo? Que é a rástrica, certo? Ela se baseia em porque? Você vai respirar só pelo nariz, certo? Só pela narina Inspirar e expirar, certo? Inspirar, expirar, inspirar, inspirar e expirar pelo nariz, certo? Bem forte, bem rápido, certo? Vou fazer a nossa sequência e vou mostrar pra vocês, ó Música Basicamente depois dessa você vai respirar Vai jogar seu barril pra dentro E pra cima, ó Baixar a cabeça Música Esse é o medo, pessoal É a primeira vez que eu tô tentando fazer Tô tentando ajudar vocês aqui, certo? Esse é o medo mais complicado Que é onde você tenta fazer essas ovulações com a barriga Igual ele faz no vídeo Se chama náudrica, certo? Ela já é mais complexa Eu posso comentar, não, como é que eu tentaria que a imagem saia meio ruim que eu não consigo Certo? Ainda eu tô treinando A pessoa costuma fazer entre um mês a um ano de treino, certo? Porque ela é bem complexa Ela tem que ter uma boa coordenação aqui do abdômen, certo? Mas quem sabe, eu posso ouvir se eu trago ela já completa aqui no canal, certo? Pra quem é iniciante primeiro Você pode fazer essa que eu vou mostrar agora Aqui é quase um mix das duas Só que você vai fazer, ó Aqui eu vou fazer a réstica, certo? Ó Você puxa E solta Então é isso pra ter gostado do vídeo, certo? Não se esqueça de se inscrever no canal aqui embaixo E compartilhar com seus amigos, certo? Deixar o like Porque deixa o like, pessoal Porque talvez você deixe o like O YouTube vai entender se você tá gostando dos meus vídeos E sempre que eu postar vídeo novo Vai trazer pra vocês, certo? Então aí, pessoal No primeiro link aqui na descrição Vou tá deixando Uma vaquinha, certo? Que eu fiz Pra Se você quiser fazer uma contribuição pro canal Uma doação pro canal Pra ajudar o canal, certo? Pra Pra melhorar o canal em si, né? Com esse dia que você fizer a doação Tá no primeiro link aqui na descrição, certo? Então Tamo junto, galera Oss E aí